Boa tarde, Ricardo Castro mais atual. O Rio Ave consegue responder a duas desvantagens. Ali o 2-1, sobretudo o 2-1, um lançado consentido ali com a perda de bola do Patrick William. Numa primeira parte completamente diferente da segunda, a segunda mais encaixada, as equipas talvez a não darem tanto espaço e um bocadinho melhor defensivamente. Parece-me que o Rio Ave na segunda parte foi mais esclarecido a tentar chegar à baliza do Casa Pia. O Patrick Sequeira tem ali duas ou três ações que evitam o golo. Que análise é que faz este jogo e se sabe a pouco este empate pelo que... Sim, eu concordo com o que você disse. Sabe a pouco. Como é lógico, a primeira parte é uma primeira parte onde nós começamos logo mal. Uma situação, primeiro remate à baliza do Casa Pia, primeiro golo. Começamos logo a perder. No entanto, a equipa não se desorganizou nem perdeu energia. Vemos de um resultado difícil, não é? Vemos de um resultado complicado e a equipa podia ter abanado claramente e não o fez. Teve energia suficiente para reagir, para lutar, para trabalhar, para ir atrás até com um bom jogo e um grande golo. Uma boa jogada do Martinete também para o Cleiton. Acabamos por fazer um empate. Nós sempre na tentativa de ligar mais o jogo. Casa Pia um bocadinho também mais no jogo direto e também no contra-ataque. Nós mais a arriscar para desencaixar o jogo e conseguimos, na primeira parte, várias situações perto da baliza de um remate do Tiago Moraes, uma grande defesa também do guarda-redes. Quando estávamos mais por cima, um pouco, cometemos um erro, cometemos um erro, se formos o 2 a 1 um pouco a seco, um pouco contra a corrente do jogo também. E depois os jogadores tiveram outra vez a capacidade de se unir e de dar as mãos e de continuar à procura daquilo que nós queríamos, que era o golo, que era criar situações de golo. Acabamos por fazer um grande golo com o Martinete, tínhamos sempre muita gente perto da linha defensiva adversária, conseguimos fazer o golo, 2 a 2, até o intervalo procuramos. A seguir ao intervalo queríamos continuar, a primeira parte teve uma grande intensidade, uma grande intensidade, os jogadores deram muito de si para conseguir responder às adversidades. Na segunda parte tentamos também estar por cima do jogo, penso que queríamos as melhores oportunidades novamente, remate do Tiago, do Fábio, temos ali duas, três lances, como você disse, também de poder fazer o 3 a 2, mas a verdade é que o resultado não nos bloqueou, acho que o Casapia só fez mesmo as duas oportunidades de golo, são essas duas, penso que o Mista não faz uma defesa ou não há assim nenhum remate perigoso do Casapia para fazer o 3 a 2, não me lembro, não me recordo, mas o futebol é o quê? Nós não conseguimos o 3 a 2, ficamos com um ponto e não estamos satisfeitos com isso, criamos os 3 pontos, já há algum tempo perseguimos os 3 pontos e por vezes escapa-nos por pequenas situações ou por ineficácia, ou por cometemos algum erro que nos constrange, mas pronto, tivemos muita energia no campo, no banco, a equipa a procurar claramente ajudar-se a reagir, penso que não faltou atitude dos jogadores nem energia para tentar a vitória, a equipa mostrou-se unida, mostrou-se trabalhadora e é isso que temos de continuar a fazer, temos de ser uma equipa que não desiste de conseguir as coisas que quer, foi isso que tentamos fazer hoje ao máximo, e se não tivéssemos com este espírito, provavelmente com os erros cometemos, podíamos ter perdido o jogo. Como tivemos este espírito, conseguimos um ponto e criamos os 3, e foi isso que nos faltou, também a capacidade de fazer o 3 a 2. Boa tarde Luís, o facto do Rio Ave ter que procurar o resultado durante a primeira parte, isso poderá ter prejudicado um bocadinho também a questão física dos seus jogadores, e apesar de ter o maior posse de bola na segunda parte, acredita que isso também prejudicou um bocadinho as saídas para a frente? Sim, o Casa P é uma equipa tradicional que defende bem, para desequilibrar o Casa P é preciso arriscar muito, e ter cuidado com as transições, e nós tentamos, só que isso também provoca, como você disse, algum desgaste, que a gente, parecendo que não, tinha o Neto muitas vezes em zonas de finalização, tinha o Tiago, tinha o Fábio, tinha o Clayton, tinha o Kiko Bondoso, tinha o Brossai, com uma grande projeção, o Omar também aparecia lá, portanto tínhamos quase só os 2 centrais e o 6, mais fixo, e o resto, toda a equipa com alguma liberdade de chegar às zonas de finalização, arriscar mais que isso já era complicado, tentamos refrescar as características dos jogadores, dando maior frescura também à equipa, e foi muito por aí, tentar ir à procura do golo, correndo os riscos que tínhamos de correr, jogamos com um sistema um pouco diferente a atacar, tentando meter mais gente na frente. O ministro, perguntava-lhe a situação do Panso, que acabou por não recuperar, se é grave, se não é, e já agora do Açã, que não configurou também na lista de como caso, não estava no banco. Sim, o Panso teve uma lesão que poderá ficar algumas semanas de fora, portanto, confirma-se uma lesão no Juve, se é o erro, num ligamento, mas não é tremendamente grave, mas é para algumas semanas de fora. Em relação à Açã, teve um desconforto no último treino também, e eu decidi que era melhor não o trazer para o jogo. No final do jogo, foi muito perceptível o que aconteceu na bancada, muita contestação, e depois deste empate, onde mais uma vez falou sobre essa vontade de garantir essa vitória também para o Rio Ave, também para os adeptos, qual é a mensagem que lhes quer passar nesta altura? Sim, é normal quando não se ganha que os adeptos estejam chateados, tristes. Já me lembro deste cenário já desde a quinta jornada, mais ou menos, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, mas também houve muita gente a apoiar, portanto, há sempre as duas faces da moeda, e mais, os adeptos apoiaram-nos muito durante o jogo, portanto, têm o direito de chegar ao fim, se não gostaram, de se manifestar, e têm todo o direito disso, eu respeito o que eles sentem, claro que para nós é melhor trabalhar com mais estabilidade e com mais carinho, com mais positividade, mas eles apoiaram muito durante o jogo, portanto, só dizer aos adeptos que nós também estamos tristes por não ganhar, queríamos ter ganho o jogo, também estamos chateados por não ganhar, nós sentimos o que eles sentem, não sentem mais do que nós, a gente queria muito ganhar o jogo, não conseguiu, estávamos tristes, estávamos chateados também no fim, e os adeptos também estavam chateados no fim.